Olá, pessoal! Agora começamos mesmo a nossa live. Vamos aguardar a professora Suzane entrar. Deixa eu ver aqui se eu derrubar tudo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Agora estamos começando oficialmente a nossa live. Hoje a gente vai conversar com a professora, advogada Suzane Ferrari, que é também vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da OAB, do Conselho Federal. É presidente da Comissão de Previdência Social do Rio de Janeiro e é também presidente da Comissão do Conselho Federal, da Comissão de Previdência Complementar no Conselho Federal. Vamos ver se ela consegue entrar. Vamos ver. Estamos aguardando, conectando. Olá! Oi, Suzane! É um prazer te receber aqui. É uma honra poder conversar com você ainda mais sobre essa área que você é super especialista, né? Previdência Complementar. Então você veio aqui trocar com a gente umas dicas de como é essa área de atuação, de como começar a atuar nessa área. E ajudando também muitos dos colegas que, no meio desta pandemia, né? Estão procurando novas soluções, novos caminhos, novos mercados de atuação profissional. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. É uma honra poder te receber aqui. É sempre uma alegria poder conversar contigo, né? Seja bem-vindo, então. Não sei se você quer falar um pouquinho para abrir. Depois a gente pode começar com as perguntas, conversando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante que é a Previdência Complementar. Bom, eu só quero dar boa noite a todo mundo. Dizer que é um prazer estar aqui. Cumprimentar aí. O Tiago entrou aí, cumprimentou a gente. Dizer que, na verdade, essa área aqui a gente vai ter uma conversa, tentando mostrar para os advogados. Na verdade, eu estou chegando nessa área com uma nova proposta, porque a área de Previdência Complementar, todo mundo sabe que é uma área que ela vinha muito fechada, né? Com um estreitamento na advocacia, por assim dizer, e eu acho que essa coisa vem melhorando e a gente está tentando trazer para os advogados essa nova visão da Previdência Complementar. Então, é esse campo que a gente vem tentando mostrar e dizer que a gente está aqui participando agora de algumas lives, algumas pós-graduações já com essa nova visão, trazer para a advocacia um novo caminho no advogado previdenciário. Sem dúvida, né? Com a reforma ainda, emenda 103, a gente vê a Previdência Complementar tendo mais importância, porque agora ela vem atingir de forma mais significativa todos os regimes, né? E os próprios, principalmente, abrem uma área de atuação complementar muito grande. Porque a gente tinha, antes, a faculdade de se criar, né? Agora, para quem quiser receber mais do que o INSS vai ter que ter regime complementar mesmo para os servidores. E o próprio teto do INSS, para quem é da iniciativa privada, a forma de cálculo mudou muito com a reforma, né? O valor do benefício teve uma redução muito significativa. As pessoas ainda não se aperceberam do reflexo que vai ter no valor dos benefícios. As pensionistas e os aposentados por invalidez vão ser os primeiros a sentir no bolso, né? Mas a Previdência Complementar vem, sem dúvida, como uma solução para o segurado, o servidor, né? Como uma forma de ter uma renda extra, talvez um pouco mais de segurança, ou qualidade de vida na aposentadoria. E quanto mais a Previdência Complementar se expande, seja aberta, seja fechada, seja complementar pública, que é dos servidores, né? Mais a advocacia vai ter demanda. Porque daqui para frente o pessoal não tem mais só um regime, só o INSS ou só o regime público. Eles vão ter quase que como regra, né? As próximas gerações vão ter que pensar em Previdência Complementar. E nisso entra tanto o planejamento previdenciário que a advocacia pode auxiliar, quanto muitas vezes a judicialização. Que a gente sabe que principalmente as Previdências Complementares abertas tem muitos contratos leoninos, né? Uns contratos complicados, onde você acha que está contratando duas coisas, no final você está contratando uma só, né? Dependendo de como fica, você economiza durante anos e no final o banco acaba ficando com uma parte bem maior do que você, né? Então tem muita coisa ali que eu acho que vai ter discussão daqui para frente. Eu já vou passar para a pergunta, mas antes eu quero cumprimentar todo mundo. Leandro, Tiago, Rafael, Daniele, todo mundo que está aqui com a gente, né? Vai passando rápido, não consigo cumprimentar todos, mas sejam todos bem-vindos. É um prazer poder estar aqui com vocês. E a primeira pergunta que a gente já conversado, né, Suzane, é a gente falar, assim, nos reflexos da reforma ali, como é que você acha que vai evoluir daqui para frente a atuação na advocacia voltada para a Previdência Complementar? Qual é a tua ideia do que vai acontecer nesses próximos anos, assim, mais próximos, até uns cinco anos? Que rapidinho, a Daniele, tem o Josivaldo, que é da UAB Preve, que foi presidente de uma subsessão grande aqui no Rio de Janeiro, é da UAB Preve junto comigo aqui no Rio de Janeiro, o Tiago, o Leandro, todo mundo que está aí, eu boto óculos para conseguir enxergar. Se eu não botar o óculos, eu não enxergo, mesmo assim, às vezes eu não enxergo direito. Então, assim, na verdade, essa questão da reforma é muito interessante, porque agora eu digo que a gente teve duas vertentes, a gente teve a reforma e teve a pandemia, né? Porque como você veio falando aí, a questão da reforma, ela já traz alterações que as pessoas ainda não perceberam, porque ainda não aconteceram as reformas legislativas com relação às leis que virão em função da reforma constitucional. Sim. E aí, em cima disso, a gente tem a pandemia, a COVID, e aí que vem alterar muitas dessas relações jurídicas. Inclusive, a gente está vendo aí que alterou as relações privadas, né? Já tem uma lei que altera as relações privadas durante esse período que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Além da Previdência Pública, que tem várias alterações, pois a Previdência complementar também, né? Vem divulgando várias normas de alterações e funções, tanto da reforma da Previdência quanto desse momento, né? Porque a gente está tendo um reflexo social e econômico, né? Que está envolvendo as relações jurídicas e que vai ter um reflexo nessa advocacia. Então, assim, no contexto geral, há uma mudança muito grande, né? E essas alterações, elas tanto têm reflexo agora, durante esse período, e aí a gente tem um pós-reforma, e aí a gente tem um reflexo que virá pós-pandemia, né? Que a gente espera que essa pandemia dure até pelo menos uns oito meses mais, que é o que se espera que se encontre uma vacina de combate a esse vírus. Então, assim, em função de todo esse quadro, né? De pós-reforma, pandemia e pós-pandemia, a gente traz aí, assim, esse quadro de mudança. Então, para falar disso, eu até pensei e refleti o seguinte, como a gente pode introduzir essa matéria para as pessoas que querem conhecer como advogar, como essa expectativa. Então, é bom as pessoas entenderem que, na Previdência, a gente tem o regime geral e o regime próprio. E aí você falou bastante dos servidores públicos. Então, a Previdência complementar, ela complementa não só os benefícios dos trabalhadores da iniciativa privada, como os benefícios dos trabalhadores, ou seja, dos servidores públicos, dos trabalhadores, dos agentes públicos, por assim dizer. Então, a gente tem aí hoje, né? Com a reforma da Previdência, o que a gente tem que mudou e que abre esse mercado? A gente tem, no regime geral, a gente tem todas essas alterações, que reduzem de forma brusca os benefícios dos trabalhadores da iniciativa privada, levando com que os trabalhadores tenham necessidade de procurar, inclusive aqueles que tinham uma renda, que poderia ser coberta com o teto do regime geral. a gente sabe que hoje o reflexo desse cálculo que foi inserido com a reforma da Previdência vai trazer uma redução muito grande nesse valor. E para se alcançar o teto da Previdência no regime geral hoje, vai ser muito difícil. Então, esse é o aspecto no regime geral. No regime próprio, os servidores públicos que podiam antes se aposentar e ter o direito de, através da regra de transição, alcançar a integralidade do valor que recebia na ativa depois da reforma da Previdência, que iguala os dois regimes no sentido de todos os dois terem o cálculo baseado em um só sistema, que é o do regime geral, com as novas fórmulas de cálculo, com redução brusca, também não consegue mais alcançar a integralidade. Talvez eles alcancem o teto do regime geral, porque eles ganham muito a lei do teto do regime geral, mas eles não vão alcançar o valor que eles ganham na integralidade. Aí eles vão ter que buscar a complementação. E aí a gente viu também que houve uma alteração muito grande, porque antes eles tinham a oportunidade de buscar essa complementação somente através de uma entidade financeira fechada, sem finalidade lucrativa. E a reforma da Previdência traz uma mudança considerável, que é a mudança de poder ser uma entidade fechada ou uma entidade aberta. Isso é bom por um aspecto e é ruim por outro aspecto. É bom por um aspecto porque vai abrir a concorrência para a advocacia. Vai levar uma abertura de mercado de trabalho, porque aí a advocacia vai poder trabalhar tanto não só em busca do trabalho com os fundos, mas também contra as entidades financeiras abertas e buscando entender. E aí você falou uma coisa muito importante, que é a questão do planejamento previdenciário. Então, quando se fala em reforma da Previdência, a gente tem como um dos aspectos muito importantes, que antes não era muito observado, é a questão da Previdência, ou seja, da projeção do direito preventivo, da busca por um planejamento previdenciário para se saber qual a melhor, o melhor caminho para que você tenha uma melhor aposentadoria e que você consiga uma contribuição melhor, menor taxas de investimentos, melhor lucratividade, qual as entidades que estão buscando taxas de administração e de carregamento, que são taxas que estão envolvidas nesse sistema, que vá beneficiar mais o participante e também você vai ter um campo maior de consultoria para trabalhar quando você buscar trabalhar, não só para o participante, mas também para as entidades, que aí vai abrir um campo, vai haver um maior número de entidades financeiras que serão habilitadas pelas agências reguladoras e fiscalizadoras para atuar nesse mercado, então assim, o campo de atuação vai ser muito maior, então a reforma da Previdência e aí respondendo essa primeira pergunta, o que a reforma traz de bom é uma abertura muito maior tanto para o segurado, tanto o segurado vinculado ao regime geral, tanto para o segurado vinculado ao regime próprio, da iniciativa privada e da iniciativa pública, como para a advocacia no sentido do que haverá uma abertura muito maior de mercado, tanto na área das entidades fechadas, como nas áreas das entidades abertas, e é importante falar que lá as áreas da entidade fechada, aí as pessoas vão precisar ter esse conhecimento, e aí os contribuintes individuais, e aí a gente tem eles vinculados aí eles vão buscar essa previdência complementar através de órgãos conhecidos, instituições e instituidoras, através de cooperativas, sindicatos, associações, que também vai abrir o mercado de trabalho para a advocacia trabalhar com essas instituições, dando consultoria, atendimento, e como nicho de mercado de trabalho. É, auxiliar na criação, na organização e no acompanhamento dessas entidades, mas, e sem dúvida, a gente sabe que quando a reforma começou, o projeto, a PEC 06 de 2019, o projeto de emenda constitucional, ela vinha com um viés de previdência complementar muito mais forte, alguma coisa foi ficando pelo caminho, mas outras coisas passaram e até passaram meio desapercebidas, mas continuam até hoje, por exemplo, que muita gente não se atentou até porque ainda não foi efetivamente implementada, mas a questão de que seguradoras podem agora oferecer a questão de benefícios de risco, né, ainda não se colocou exatamente como que isso vai ser feito, não tem lei, daí você lembrou muito bem, a gente está trabalhando agora com um regime de previdência que na Constituição remete para uma lei, muita coisa foi desconstitucionalizado, né, e a lei não existe, então a emenda diz assim, até que lei complementar ou até que lei venha arregrar, a regra é essa, e a gente vai ter um período em que, até por causa da pandemia, como você bem lembrou, aqui as reformas e as leis sequenciais que se pretendia fazer, ficaram em stand-by, agora a gente está trabalhando ainda com medidas de solução para a pandemia, né, e de atenção e atendimento à população, por exemplo, teve a criação de um auxílio emergencial que nem existia, nem se falava na época da reforma, mas tudo isso vai ter uma sequência de mudanças, acredito, nesses próximos anos mesmo, em que a gente vai sentir tanto essas novas leis que vão vir e passarão a ser aplicadas e a gente pode ter alterações de cálculo, pode ter alterações de valores, como talvez essas sementinhas que foram plantadas pela reforma dá obrigação, por exemplo, de que os regimes que queiram pagar acima do teto do INSS, os regimes próprios tenham que fazer a complementar, tem um prazo para fazer complementar, né, assim como a questão dos seguros e das seguradoras e do mercado econômico-financeiro também participando mais da previdência, isso sem dúvida vai exigir da advocacia criatividade e estudo, a gente vai ter que se especializar, a gente vai ter que se dedicar, a gente vai ter que estudar esses mercados novos, né, tem uma coisa muito importante que você falou aí, porque que essa coisa se perdeu no caminho, que se falava mais de complementar, essa semana eu estou participando de um, de um, de uma série, um seminário pela OISS, OISS é uma organização internacional de seguridade social a qual eu, eu fiz uma especialização bem interessante, como ela é na Espanha, ela é ibero-americana, então ela envolve os países da América Central e América Latina e dois países europeus, que é a Espanha e Portugal, alguns países, envolve a França também, mas assim, uma das coisas que fez com que essa coisa da previdência complementar se perdesse, na minha opinião, é uma coisa que ficou muito forte na nossa Constituição, que é o princípio da universalidade, que, por exemplo, não existe no direito americano, então assim, uma das coisas que não deixou com que a previdência complementar tomasse por total, foi que ainda é como um, 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 um fundamento, né, básico do nosso sistema de seguridade, o princípio da universalidade, e esse princípio fez com que essa parcela da previdência pública não fosse retirada e eles não pudessem, então, capitalizar tudo na previdência 100% como eles queriam fazer, então, essa base do direito fundamental da universalidade fez com que a gente ainda conseguisse manter a previdência pública e a previdência complementar ela veio e eu acho que aí vai se construir, aí cabe a nós juristas, né, em conjunto nessas brigas que aí eu acho que vai ser uma briga entre aspas, mas uma construção jurídica através dos conflitos que vão surgir e eu acho que os advogados têm que estar preparados para isso, é justamente da gente construir através dos conflitos que vão surgir essa questão da previdência complementar no Brasil ser construída mais parecida com a previdência complementar que existe nos estados, no estado europeu do que no estado americano, né, que mantém uma parte da previdência pública para atender a população e a outra parte complementar, né, mas que também é uma complementar que vem para atender a necessidade de manter uma distribuição de renda para que as pessoas possam ter uma vida digna. Isso vai depender muito estudo e aí, né, como a gente conversou e aí você até colocou para mim, Suzane, vai haver necessidade das pessoas se especializarem muito, porque também, né, a gente não pode deixar de falar, é a questão que há uma advocacia muito boa também com relação aos conselheiros, então, porque é tanto os fundos de pensão como as instituidoras, elas têm uma estrutura organizacional legal, é uma estrutura organizacional legal, que custa a lei, que há necessidade de que sejam compostas por conselheiros que fazem parte da gestão e governança dessas instituições e esses conselheiros que são conselhos decisórios dentro dessas organizações que vão gerir os planos de benefícios que estão, que vão vincular o benefício do participante que é o segurado, a entidade financeira que vai gerir as reservas, os recursos, através de um plano de benefício que é um contrato, então, olha a necessidade que os advogados vão ter de ter esse conhecimento jurídico, né, e esses conselheiros, por assim dizer, eles têm responsabilidades que por muitas vezes eles fazem e se dedicam muito, mas por muitas vezes eles são responsabilizados em função de normas dos órgãos reguladores e fiscalizadores que não, que desvirtuam às vezes instalei e esses conselheiros precisam de uma atuação advocatícia também específica de defesa, né, inclusive defesa administrativa dentro dos órgãos fiscalizadores. Exatamente, defesa administrativa, inclusive existe um órgão que julga esses processos administrativos, né, então, é um outro nicho de advocacia vinculada à previdência complementar. Olha quanto ramificação a previdência complementar, ela veio tomando e a tendência é aumentar, porque se você abre o mercado, previdência aberta e fechada, você hoje vai ter, vão surgir muitos, muitos institutos financeiros que vão criar planos de benefícios, tanto para trabalhadores da iniciativa privada, como para trabalhadores da iniciativa pública. Essas instituições vão ter, sendo elas fechadas ou abertas, principalmente as fechadas, elas vão ter que, para serem instituídas, que aí também você colocou muito bem, elas vão precisar de assessoria de advogados, eu já, inclusive, dou essa assessoria principalmente vinculado a órgãos públicos e a cooperativas, associações, sindicatos, por categoria profissional, porque é vinculado a trabalhadores que não tem vínculo empregatício, que hoje é o que mais surge no nosso país, são trabalhadores sem vínculos empregatícios, porque não tem a figura do participante, do empregador, e aí também é um nicho, é a consultoria, e aí você tem também essa questão da defesa administrativa dos conselheiros, que está vinculada à responsabilidade civil, e eles são responsáveis dos seus patrimônios pessoais, pessoais, a multa não é paga pela instituição, a multa é paga por eles pessoalmente, então tudo isso traz, sem dúvida, um risco, um cuidado e uma necessidade de defesa não só da instituição, mas do conselheiro individualmente. aí o advogado que está nos assistindo vai dizer, ah, então ninguém vai querer ser conselheiro, aí eu vou dizer vai, sabe por quê? Porque muitos órgãos, muitas instituições remuneram os conselheiros. E bem, tem instituição que remunera muito bem, né? Muito bem, então muitas pessoas querem sim ser conselheiros, então é um outro nicho de mercado. E alguns são eleitos, outros são indicados pelas patrocinadoras, pelas instituidoras, então essas pessoas que fazem parte, alguns vêm por iniciativa e concorrência numa eleição e outros são indicados até pelas patrocinadoras instituidoras, né? Exatamente, então assim, a parte de especialização ela é super importante, por quê? Porque os advogados é necessário que eles conheçam, toda a lei 8.200, a lei 109, desculpe, a lei complementar 109, que regulamenta, tem a 108 e tem a 109, mas a 109 é a base, né? Que regulamenta e fala de toda essa estrutura de funcionamento da previdência complementar, seja ela aberta ou fechada, explica o que é uma entidade aberta, o que é uma entidade fechada, quais são as obrigações, os deveres, como é que ela é, como é que ela é formada, qual a sua estrutura organizacional, né? Quem é que fiscaliza, quais são as responsabilidades, como é que ela é tributada ou não, e aí traz os conselheiros, quais as, e é baseado para a sua advocacia, né? E ter conhecimento e de investimento, quais são os princípios basilares de gestão de risco, então, assim, é um campo muito vasto, então, assim, antes, aí, Suzane, então, por que que essa advocacia era uma advocacia que ninguém procurava? Porque antes era um mercado muito fechado, e quem trouxe essa abertura? A reforma da Previdência. A reforma da Previdência, e aí, assim, é uma coisa muito engraçada, a Gisele, a gente está caminhando junto nisso há muito tempo, e a Gisele sabe disso, as pessoas diziam que ia acabar, o advogado previdenciário ia acabar. Pelo contrário, né, Suzane? E aí, quando eu vejo depois de ontem, então, que eu vi 14 diretores da Secretaria de Previdência pedirem isoleração dos cargos, né, pessoas que eram servidores de carreira e que, apesar de todos os problemas que nós estamos tendo e há algum tempo com a Previdência, a gente sabe que a Previdência evoluiu muito em termos digital, organização, né, organização, imagine, foram as diretorias principais, quem vai ocupar essas diretorias? quem vai, quem vai, quem vai, auxiliar na administração, né, a administração e a regulamentação administrativa através de eles e portarias das novas normas da Previdência, elas vão estar dentro das normas legais, das leis, e aí eu penso que o leque dos conflitos vão aumentar. Não, e se a gente for pensar que a gente está aplicando benefício, concedendo benefício no regime geral, por exemplo, sem alteração legal, sem alteração do decreto, com base numa portaria, né, que nem instrução normativa tem ainda, né, então, assim, tudo isso, a meu ver, vai ter bastante judicialização e uma coisa até que eu estava falando antes e só para destacar que eu recebi uma pergunta aqui, o artigo que eu falei, aquela sementinha que eu falei a respeito dos benefícios não programados, está no parágrafo 10 do artigo 201 da Constituição Federal que já está no texto, então, constitucional, que diz o seguinte, lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência e pelo setor privado, então, aqui, ele diz que benefícios vão poder ser concedidos e aqui, a gente não está falando só da previdência complementar, aqui, quando ele usa a palavra concorrente, eu entendo que é uma coisa ou outra, porque a previdência complementar dos 202 da Constituição, ela remete a uma coisa que vem além, que ela complementa, ela se soma, mas aqui, está no 201 e ele fala em concorrência, então, vai atender de forma concorrente, então, a gente vai ver nos próximos anos um aumento da iniciativa privada como seguradora ou como concessora de benefícios previdenciários e aqui, de forma concorrente na questão de benefícios não programáveis, o que é não programável? pensão, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, são benefícios que não são os voluntários, aposentadoria por idade, tempo de contribuição, especial, são benefícios voluntários, agora, o resto tudo acaba sendo não programado. Eu sempre falo que até 1967, outro dia, eu fiz uma live no Instagram, uma plataforma trabalhista, e aí, a pessoa me perguntou assim, e o que você me fala do seguro? Aí, eu perguntei para ele assim, seguro, você está falando de acidente de trabalho? Por quê? Porque há muito tempo atrás, o acidente de trabalho, ele não era pago diretamente por um órgão da administração pública, ele era pago por uma seguradora, então, existiam diversas seguradoras, tanto que o nome da contribuição do empregador era SAT, seguro acidente do trabalho, né? E ele pagava porque ele contribuía para a seguradora, ele escolheu a seguradora, contribuía para a seguradora e a seguradora assumia o acidente de trabalho. Então, assim, muita gente ainda continuou com essa nomenclatura seguro acidente de trabalho. Então, assim, é um benefício, tudo bem que a gente sabe que benefício que é contributivo é ter a natureza e a característica de seguro, mas, assim, há muito tempo que ninguém utiliza essa terminologia de uma forma, de um advogado presidenciário, ele dificilmente utiliza essa terminologia. Então, foi muito interessante e a gente vê aí o que a Gisele faz é isso, é previdência, é pensão. Isso. E o que a gente vai ver, a meu ver, assim, nesses próximos anos, digamos assim, assim que essas legislações passarem a ser regulamentadas, que essas normas venham realmente a existir na legislação infraconstitucional porque a semente já está plantada, né? A gente tem, por exemplo, algo parecido, digamos assim, no seguro de acidente automobilístico, né? No DPVAT, a gente tem as seguradoras atendendo a um pagamento de seguro pela contribuição ali, gera um seguro e a seguradora administra aquele benefício. Então, a gente vai ter algo se a semente realmente florescer, né? E vier a gerar uma normativa que regulamente isso, de forma concorrente, talvez as pessoas escolham se elas vão querer pagar para o Estado, no sentido governo, ou se elas vão querer pagar para uma seguradora e vai ter talvez até concorrência das seguradoras de quanto vai ser cobrado, né? O setor privado vai entrar cada vez mais na Previdência através, aqui já está regulando, já existe a possibilidade na questão dos benefícios não programáveis, então talvez o Estado fique apenas com pensão e aposentadorias, né? E o resto acaba indo num caminho mais privado, algo mais parecido com os Estados Unidos, né? O governo federal, ele já se manifestou no sentido que para 2021, ele não pretende mais pagar os benefícios relacionados a afastamento do trabalho, porque no serviço público, eles, as pessoas se afastam, eles não chamam, porque lá eles se afastam, mas eles continuam recebendo o salário normal, licença-saúde, né? É, o benefício fica saúde. Ele agora, ele já está mudando a nomenclatura no serviço público, pelo menos no serviço público federal, e ele já disse que para 2021, ele não pretende mais pagar esse benefício. Por quê? Porque o que ele pretende é desvincular todo o pagamento de quem se afasta para a saúde, e você vê que tem gente que se afasta para a saúde dois meses, três meses, seis meses. Tem servidor que fica até os dois anos, né? Ali fica o tempo todo. Fica até os dois anos. Então, isso é uma coisa bem interessante. E já, e criou a possibilidade inclusive dos municípios e dos estados também criarem, né? Talvez vincular uma seguradora ou uma previdência complementar que venha atender esses benefícios não programáveis. E aí as pessoas vão dizer, mas como? E o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer é muita violação, porque por mais que crie essas seguradoras, quais as regras que serão, né? Normatizadas por essas seguradoras? Elas vão cumprir as regras? vão atender aos trabalhadores, porque aí você vai ter uma conjugação de regras sociais com regras contratuais, né? Porque você tem a previdência pública e aí o governo para poder, eu entendo que para ele poder implementar isso, ele vai ter que regulamentar, né? Ele vai ter que regulamentar e vai ter que regulamentar no âmbito federal para os servidores, no âmbito federal para o INSS, nos âmbitos estaduais e municipais para os servidores, né? Estaduais e municipais. Então a gente vai ter um monte de normativa diferente, talvez sendo aplicada, né? Então a advocacia vai ter que ter o cuidado de olhar qual é a lei, qual é a regra específica para cada um desses grupos. E aí vocês vão dizer seguro, seguro é previdência complementar, né? Porque de qualquer forma vai estar dentro, existe toda uma normatização vinculada ao seguro, né? E aí você vai, a gente vai ter que ver o que é que o governo vai fazer, como é que ele vai normatizar os direitos sociais previstos ainda nos artigos, no artigo 201, como no artigo 40 da Constituição. E aí ele vai ter que criar regras nesses artigos, vinculadas às normas desses artigos, benefícios ainda estão lá previstos, né? E se tem vínculo ou não tem vínculo, aí temos as normas da CLT também, de previsão da CLT, com as normas contratuais e as normas do contrato de seguro. Existe dentro dos contratos uma especificidade, que é o contrato de seguro. Então, tem o contrato de seguro para a invalidez, para a vida, para acidente. Então, isso tudo aí vai ter que ser estudado. Então, a especialização, a atualização, e aí eu vou dizer, o advogado tem que ter a base da Previdência Pública. Se ele não tiver a base da Previdência... Ah, então eu não vou mais estudar Direito Previdenciário. Não, se você não tiver a base da Previdência Pública, você não consegue trabalhar na Previdência Complementar. Uma das maiores professoras de Previdência Complementar que eu conheço, estou falando de professora, é a professora Aparecida Pagliarilli. A gente fez um curso aqui no Rio de Janeiro de reforma da Previdência Pública com o professor Ivan Ketsma. Ela ficou sentada com o pé quebrado na primeira fila durante 10 horas assistindo às aulas, porque ela disse, eu preciso entender as mudanças da Previdência Pública para eu poder trabalhar Previdência Complementar. Então, assim, você não tem que só estudar Previdência Complementar, você tem que estudar Previdência Pública e estudar Previdência Complementar para você poder fazer uma boa advocacia, uma boa advocacia preventiva, um bom planejamento previdenciário e uma boa consultoria previdenciária. É, até porque, assim, o que as pessoas muitas vezes não percebem é que Previdência é uma forma de investimento. E quando você está investindo dinheiro, você tem que fazer um planejamento no sentido de qual é o melhor custo-benefício, né? Aonde... Porque parte da contribuição é obrigatória, mas parte da contribuição não é. E, às vezes, o obrigatório pode ser adequado. Por exemplo, dependendo do valor que você coloca de pró-labore para um empresário, ele paga um valor ou outro para a Previdência, né? Então, esse planejamento e essa análise de qual é o melhor custo-benefício de cada regime e depois, dentro da Previdência complementar, o que está rendendo mais, quais são as taxas, como você bem falou, né, Suzani? Tudo isso tem que ser levado em consideração para você auxiliar o cliente, né, o seu cliente e até você mesmo, porque eu acho que um erro da maioria dos advogados é não cuidar da sua Previdência. Ele, às vezes, cuida a vida inteira do cliente, mesmo advogado previdenciário e vai ver, está pagando lá o salário mínimo do INSS, não fez uma Previdência complementar para ele e quando ele vai precisar, o que ele vai ter? Salário mínimo do INSS, né? Olha, eu tenho que falar aqui que é muito engraçado. Eu ontem citei o pai da Gisele, não pode deixar de falar, no Conselho Fiscal da UAB-PREB, porque estava tendo uma sugestão de fazer, não é um trabalho meu, mas é um trabalho de um outro conselheiro, ele quer ir até as subseções para levar a Previdência privada, mas ele quer levar a pública também. A UAB-PREB, ela não tem a pretensão só de levar a UAB-PREB, mas é importante que o advogado, ele não só tenha a Previdência complementar, mas que ele tenha também a Previdência Pública. E aí eu citei o Jefferson, porque eu sempre ouvi palestras do Jefferson, onde ele falava da Previdência complementar, mas a primeira pergunta que ele fazia era se os advogados tinham Previdência Pública, né? E os advogados não tinham Previdência, a grande maioria não tem Previdência Pública. Nem Previdência Pública, nem privada, né? Nem privada. Tem advogado que se considera contribuinte facultativo, não, gente. Se você recebe remuneração pelo teu trabalho, você é um contribuinte obrigatório. Se a Receita souber que você não fez o pagamento, ela pode cobrar a sua contribuição previdenciária, né? Tem advogado declarando que recebeu no Imposto de Renda e não pagando a contribuição previdenciária. Por isso a importância do planejamento, né? E assim, o planejamento serve também para lá na frente, se você precisar, se ficou doente, você faleceu, você vai deixar a tua família desatendida, você ficou mais velho, né? Então chegou a uma idade avançada e não consegue mais trabalhar, uma hora você vai parar de um jeito ou de outro. Então você tem que ter alguma reserva e não pode ir consumindo tudo. A Previdência Complementar também envolve esse planejamento de você guardar um pouco hoje para poder ter mais conforto amanhã, né? Uma coisa importante da Previdência Complementar é você saber aonde está sendo aplicado o seu dinheiro. Porque a Previdência Complementar existe uma liberdade de diversidade de investimentos financeiros onde aquela pessoa, a gestora, pode aplicar o dinheiro do aposentado. Uma grande vantagem da Previdência Privada em relação à Previdência Pública é que você pode pedir ao gestor para saber onde está sendo aplicado o seu dinheiro, que tipo de investimento. É renda fixa, está sendo aplicada na Bolsa de Valores, está sendo... E a legislação, ela é muito clara, ela diz qual o percentual que o gestor pode aplicar numa renda fixa, qual o percentual que ele pode aplicar no título público, qual o percentual que ele pode aplicar num investimento de risco, que é o investimento de Bolsa de Valores. E isso é muito importante. Por quê? Porque você, às vezes, a pessoa, quando faz um plano de Previdência, ela quer uma estabilidade no sentido de saber que o recurso que a gente chama de reserva financeira, ela está se acumulando e está crescendo. Porque quanto mais ela cresce, melhor vai ser. Vocês estão vendo aí que existem alguns fundos, e aí eu não estou falando de entidade aberta sem finalidade lucrativa, não. Alguns fundos e que está vindo equacionamento. O que é equacionamento? Os próprios participantes, eles estão equacionando alguns prejuízos e estão pagando esses prejuízos porque a gente está fazendo falta no botante. Então, isso é importante na Previdência complementar, na Previdência privada, na complementar, porque você pode acompanhar aonde está sendo investido o seu dinheiro. E um advogado que tem um conhecimento, por mais superficial que seja, até porque ele não é economista, ele não é atuário, é um advogado, o curso de especialização vai dar a ele uma visão desses indicadores. Entendeu? E esses indicadores, ele não vai aprender a economia, ele não vai aprender a atuar, ele vai aprender quais são os indicadores, qual a importância desses indicadores e o que a lei fala de como pode ser investido os valores em relação aos indicadores. Lógico que, às vezes, a depender da consultoria, se for uma grande consultoria, ele vai ter os assistentes necessários para aquela consultoria. E uma outra coisa, um outro ponto importante que, para uma boa consultoria de um advogado, é você ter uma visão de uma instituição que dê liquidez rápida àquele segurado, àquele participante, àquele trabalhador que está investindo o seu dinheiro. Por quê? Porque, às vezes, você investe o dinheiro no plano de previdência, mas, por algum motivo, há necessidade de você retirar um determinado valor antes da projeção ou do planejamento efetivamente feito, por algum motivo que aconteceu na vida, por uma separação ou para aplicar... Uma pandemia. Uma pandemia. Ou para aplicar no estudo do filho, numa universidade fora do Brasil, porque é um grande investimento isso. Então, você tem que verificar também no mercado qual é a essência. isso também é um outro segmento e que demora que o advogado precisa estudar. Isso, gente, não significa que o advogado tem que ser o expert do expert. À medida que ele foi... Ele precisa, assim, fazer um curso de especialização e, à medida que ele for achando necessário, ele vai se aperfeiçoando mais em cada matéria que ele achar necessário. Então, assim, às vezes a pessoa diz não, então eu vou ter que estudar muito investimento. quem estuda muito investimento é quem faz direito financeiro, economista. A gente vai estudar, fazer um curso de previdência complementar. Mas se você achar que a sua área de atuação vai ser mais na área de investimento, aí depois, então, você faz aquele aperfeiçoamento que você achar necessário. É importante dizer isso porque as pessoas acham que previdência complementar só vai estudar investimento, só vai estudar atuária. Não, você tem que ter uma visão geral de tudo e depois, a depender da área de atuação que o mercado te der, a necessidade, então você vai se aperfeiçoando mais naquela área. Isso eu acho importante. É uma boa dica, Suzy. Eu tinha prometido para o pessoal em fazer um sorteio. Acho que a gente podia fazer. Como é que a gente tem feito sorteio nas outras lives? Eu faço uma pergunta e quem acertar a resposta ganha, então, o curso. O curso de hoje que está sendo sorteado é da professora Bruna Correia Ortiz. É um curso, é Recurso Administrativo Previdenciário ponto a ponto. A doutora Bruna é conselheira do CRPS e o curso está cheio de dicas para quem quer atuar na via administrativa que também é um nicho bem legal, né, Suzy? É isso que eu disse. Tanto tem o processo administrativo. Olha, tem processo administrativo na área da Previdência Pública, na área da Previdência Complementar também, gente, tem processo administrativo. Não só para defender conselheiro, não. mas tem processo administrativo que existe. Fiscalização dos fundos, fiscalização das seguradoras. Cheio de regra, um monte de coisa que eles têm que entregar, datas específicas. Quem administra a funda é um calendário cheio de obrigações. Da mesma forma que existe toda aquela área tributária e de obrigações acessórias, que muitas obrigações acessórias das empresas são previdenciárias, a Previdência Privada também é cheia de obrigações acessórias e que, se não cumpridas, gera também fiscalização. muita alta, tem uma advocacia também nessa área, né? Tem uma consultoria só jurídica. E aí, a gente tem uma advocacia também, e aí eu estou falando até porque foi o objetivo, na questão do regime próprio, de atuação, tanto no regime próprio, que o regime próprio, tudo bem que é o regime próprio, é o órgão, mas ele não é fundo, porque a complementar do regime próprio é a complementar do regime próprio, mas você pode atuar especificamente lá complementar do regime próprio e aí a necessidade de você conhecer a legislação do regime próprio. Suzy, você quer fazer uma pergunta para o pessoal responder ou o que é que eu faço? Uma pergunta pode ser facinha, é só para... de recurso administrativo. Ou pode ser, por exemplo, o nome do órgão, alguma coisa assim, para o pessoal quem responder primeiro ganha o curso ali de recurso administrativo previdenciário ponto a ponto da professora Bruna Correia Ortiz que está disponível para compra no site do Notório Saber. Pode fazer do recurso, assim, o nome do recurso? Pode, pode fazer. Então, vamos lá. Quem sabe qual o nome do recurso administrativo, tem o nomezinho do recurso administrativo que a gente entra para a primeira instância, ela junta, e aí, se você não é... se você não tem a sua decisão favorável, então você ou o INSS pode entrar para a segunda instância que é junto ao CRPS em Brasília e esse recurso também tem o nomezinho. Igual a gente fala no judiciário. No judiciário não é recurso de apelação depois de recurso especial? Ou lá tem o... Você tem o recurso inobinal e depois o pedido de unipostação... A Paula respondeu ordinário. Ordinário para a primeira instância e para a segunda... Quem sabe o da segunda? São os dois recursos, o primeiro e o segundo nome juntos. É, o primeiro e o segundo nome. Junta é ordinário. e CRPS segunda instância? Quem sabe? Da câmara. Se a câmara é para o último e o segundo... É, então... Não, não é extraordinário. Aí, tá. Isso. A Paula respondeu, então é ordinário e segunda é especial. A Paula respondeu os dois juntos. Tem o aí que respondeu. Tem o aí que respondeu primeiro. Não, foram duas. A Paula também. Então, a Paula e a Janine ganharam o curso para ser juntas. É verdade. A Paula respondeu separado. Tá certo. Então, a Paula e a Janine ganharam o curso. Ela respondeu junto. É isso aí. É recurso ordinário para a junta e recurso especial para a segunda instância. A gente fala CRPS, mas na verdade CRPS é o órgão de recursos, né? da primeira instância eles dominaram assim. Mas olha, é o atu também. É, pessoal, Paula e Janine Marques podem mandar um e-mail a hora que terminar aqui a live. Mandem um e-mail ali no Instagram do Notório, no direct, com o nome completo e o e-mail que o pessoal do Notório vai encaminhar para vocês uma senha, aliás, um link para vocês entrarem e acessarem o curso. E quem tiver interesse em conhecer mais pela matéria também, entra no site do notóriosaber.com.br e conhece um pouco do curso que está sendo lançado da professora Bruna Corrêa Ortiz. É um curso muito legal. Ela tem tanto o processo administrativo agora como o recurso ponto a ponto para dar muitas dicas para quem está querendo também atuar. porque hoje eu estava falando ali no escritório da importância de a gente cuidar do recurso administrativo porque tem matérias que a junta tem entendimento melhor do que as turmas recursais e os juizados especiais federais. Então, tem coisa que a gente vai ter um melhor resultado na junta dentro do recurso administrativo do que entrando com a ação judicial e a gente tem que sempre olhar isso porque por mais que a junta demore um pouco dependendo da região aqui no sul o nosso juizado e a turma é muito célebre então, às vezes, a gente tem processo que a gente ajuizou e tem sentença com 25 dias que daí todo mundo da ciência transita em julgado e já sai para emitir o RPB é uma coisa extraordinária muito legal só que às vezes o não rápido não resolve então, é melhor um sim demorado ficamos com a junta dependendo da matéria vamos lá aprender com a Bruna quem sabe a gente tenha deixa eu só dizer para vocês como a gente está falando de previdência complementar na previdência complementar os processos administrativos eles são regulamentados por uma lei 4661 de 17 quer dizer essa lei foi não é uma lei desculpa é uma uma norma administrativa da PREVIC né que ela traz toda o funcionamento dos processos na PREVIC também tem câmaras tem primeira instância segunda instância então também tem uma atuação de advogados uma atuação da advocacia e recursos e processos administrativos em primeira e segunda instância em previdência complementar não só para a defesa de conselheiros mas também para a defesa de autuação da PREVIC com relação às instituições de previdência complementar Suzy está acabando o nosso tempo falta acho que um minutinho só para a gente dar tchau eu quero agradecer todo mundo Bruno obrigada pelo dia do trabalho muito obrigada a todos por estarem com a gente eu vou deixar a Suzane se despedir se der tempo depois eu mando mais um beijo para todo mundo mas Suzy fica à vontade eu vou deixar aqui vou me despedir aqui deixando um beijo para todo mundo aqui na pessoa da Daniele que ela sempre está acompanhando a gente onde a gente vai e da Elane que está aqui lá de São Paulo uma pessoa muito querida que sempre está com a gente acompanhando vou deixar um beijo grande para a Gisele aqui que convidou teve essa oportunidade para a gente falar para o pessoal do Sul de previdência complementar e dizer que foi muito bacana estar aqui dizer para a Paula e para o pessoal que a previdência social é feita de oportunidades tanto na área pública como na área privada e que essa coisa de ah vou aprender só investimento não a gente vai aprender do ilícito devagarinho vai aprender previdência vai aprender previdência de um modo geral não existe previdência privada sem a base professora Gisele aí é uma expert em processo previdenciário e processo é processo processo é processo civil gente não sei para onde correr um beijo grande muito obrigada viu Suzy por estar aqui com a gente por trocar todas essas ideias por abrir tantos caminhos para a advocacia que com certeza nesse momento está precisando também dessa luz dessa energia positiva de a gente mostrar que tem caminhos que tem muita coisa para a gente fazer o pessoal está em casa e precisa desse trabalho coletivo de colaboração mesmo muito obrigada por disponibilizar teu tempo e estar aqui com a gente hoje foi um prazer uma alegria poder falar com você e poder contar com a presença de todos os demais também os amigos que tiveram aqui hoje só para falar aqui que tem uma pessoa muito querida que é o Márcio Aleluia que ele está aqui mandando um beijo ele é de Niterói e é uma pessoa bem querida estou aqui mandando um beijo para ele beijo muito obrigada beijo beijo a todos a gente tem 30 segundos já está acabando foi um prazer um beijinho e até a próxima tá bom querida tchau pessoal beijo tchau 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 tchau